O Senhor e a periquita aí junto Bom dia pessoal, começando mais um dia de Red Dead Online Desafios diários de hoje Amonas colhidas já está no canal do Youtube Carne de caça preparada Chapéu de inimigos não jogáveis acertados Coelhos de cauda negra espolados Distância percorrida a nada Ficou no pódio em um conflito Missões concluídas para o Hamsik Sinclair Tenham todos uma boa viagem Apertem os cintos que o piloto sumiu Parte 3 Love Story Partner, Partner, Partner Até eu tirar o chapéuzinho seu no tiro aí que você não vai gostar Aí está sem chapéu, que sorte, então é Partner para você Bom dia João, bem-vindo Não quis entrar não No Blufs hoje Ah, que coriza Fazer uma sopinha aqui Ih, não tem Gualtéria Que miséria Que miséria Que miséria Ah Ah E aí Duquesa Cadê a Duquesa Ah Aonde ela foi Fugiu Fugiu Cuidado com o jacaré Não abuse Não vá na beira d'água lá Que é perigoso A carne de caça É o coelho que dá O coelho e o pato O faizão também dá Eu não lembro se o faizão dá Se eu não me engano Acho que o faizão também dá Carne de caça Fabinho, bom dia Precisa ser preparado com Algum condimento Seja bem-vindo aí jovem Como você está Hoje está mais geladinho Bom Então, hein Mais um desafio Feito, fácil Como quebrar ovos O que nós temos aqui No senhor caça Adoreço Tem que matar mais dois coelhos Nadar aqui não vale a pena Não bom nadar nesse local Perigoso Deserto, dois lendários E a mostra Senhor do céu Joias Mercador Tá Vamos lá Vamos lá Deixa eu acercer o Crepes aqui O Crepes fica parado Ele está querendo trabalhar Ele falou Ele acabou de mandar um O Pombo Correio Dizendo assim Eu preciso trabalhar Me traga De mais Mantimentos Eu tenho o suficiente Eu tenho o suficiente Eu tenho o suficiente Obrigado, parceiro Você é o melhor Não vou falar nada Para você, João Sem comentários Cássio Viado de Calda Branca Sorte Susto Não está aqui, João Não ia ser obrigado Matá-lo Vem, Tornado Vem, Tornado Vamo, meu jovem Go, Young Go, Boy É isso Eu quero mesmo Um pássaro Eu quero mesmo Um pássaro Preciso dele É a primeira vez Que eu vejo A arma Travar no pássaro Uma piada Boa O cara Trabalhava Na repartição E O chefe dele Chegava lá Começava a chamar ele Corno O seu corno Corno E ele foi se irritando Com aquilo lá E coisa e tal Aí chegou em casa Foi e falou Para a esposa Ela falou Ah Eu vou pedir demissão Desse trabalho E não vou Tá muito legal Ela falou Não Larga a mão De ser bobo Você ganha tão bem Daqui a pouco Eles param Com isso Ele concordou Com a esposa Aí ele voltou No escritório Outro dia de manhã O chefe dele Virou E falou Para ele Assim Além de corno E fofoqueiro Além de corno Tu é fofoqueiro Rafael Situação Trouxe o seu cerdo Sim Para aqui Tá Me deu os motivos Logos E não Me atrapalhe Quem que era Dabinho O chefe dele Como assim Como assim Primeiro chapéuzinho Já foi Você viu Que o rapaz Estava com o chapéuzinho Daquele Comprado Nasar Ele estava Com o chapéuzinho Daquele Aí outro Cara Aqui Ih Esse Não deu Matou Direto Quanto de plagas Matou Elves Elves Bom dia Como você está Senhor Elves Uma história De amor E de conto E de magia Galera Com o chapéuzinho Onde O chapéuzinho Que tem O chapéuzinho Que tem E de medie Que tem E de matou Um chapéuzinho Que tem Tudo na paz, senhor Elvis. Como diz Roberto Carlos, na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo. Caramba, deu uma corrida no chat agora aqui. Vossa senhoria, olha como é que está o Elvis, senhoras e senhores. O Lico-Lico, Lico-Lico, vem que venha, que coisa mais rica do mundo. Bem, creeps abastecido, vai encher o saco por uns bons 15 minutos. Vem pro PVP você também, vem Elvis. Vamos lá pro caçador, a gente já... Acham os coelhos aí. E esses dois aí é perigoso, cara. Só um do chapéu. Ah lá, matei. Tô fazendo caçador esse negócio aí, eu tô matando um NPC à toa aí. Tô carregando o quê? Carregando criança? É nova Hanover, né? Ó, eu te mandei, mas é pro PVP, ó. Tem que ganhar um PVP. Já, por isso que eu te mandei o convite. Vamos lá, 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 vamos lá. Jesus. Já, vai ter que ganhar, foda isso. É legal, se você entrar e ganhar. E não é de abusar? Nossa, o que é que foi atrás, mano? Ah, seu céu, que merda. Tá ali, gente, eu tô falando agora na análise, viu? Sério? É. Olha só a voz sensual do seu Willy. Afrodite aprova essa atitude do senhor, tá? Aqui, Afrodite. Um na frente, outro na frente ali. Aqui, afrodite. Ficou ruim. Eu não gosto não, filho. Eu só quero matar o povo aqui pra ganhar PVP logo, 7x7. Não. É, é individual esse aqui. É, alguém que fez 12 pontos já, mano. É louco. Eu tô com 18, o cara tá matando pra caralho, velho. Tá indo bom? Ah, mano, vai subir. Tem alguma coisa, amigo? Ah, eu não sou bom, tá? Agora eu tô em terceiro. Lendário. Cai pra terceiro. Duas armas. Várias armas aí. Várias armas aí, no... Num, num, num. Ah. Ué, mas é o próximo. Talvez o próximo que dá sorte de... De ser... Ah, mas esse cara tá jogando... Ah, mas esse cara tá jogando... Também pra caralho, mas também também. Ah, por quê? Ah, eu não adoro... Ah, é... e pegar sua conta. Por que eu não consigo marcar esse cara? A mira não pega no cara velho. Tem alguma coisa de reanimar? Não, tem que pegar mais umas mortes que eu vou aproveitar que eu to aqui não. Aqui tem alguma coisa. Ah velho. Você ta meio estranho. Você ta meio estranho. Esse cara que ta em segunda fica esperto. É bem estranho ele. Aí eu caí lá pra baixo. Eu sou ruim de perder. Negócio do que? Que negócio do que João? Então nada. Que negócio se você está preocupado? Com nove pontos só velho. Boa. Que negócio do... Do hacker? Do hacker? É... É um programa que tá... O cara instalou no... Sabe aquelas mensagens aí? Aquelas pessoas que põem post. Procurando por grupos. Aleatórias assim que aparecem pra gente. E... Se você entrar o cara vai hackear sua conta inteirinha. E aí... Tchau. Sim. Uhum. Tem gente operando. É... Eu falei pra você. Tem que expulsar ele. Eu já sei que ele deve ganhar né? Já tá... Ou esse outro também. Então... É que eles postaram ele. E hoje já é uma mensagem dele. De quem eu não conheço. Procurando por grupo. É só entrar lá e apagar já era. Não acessa. Não aceita o convite. Se aceitar já era. Ele vai hackear o seu IP. Não dá não véi. Eu tava... Enquanto esse cara não entrou. Eu vou expulsar esse e esse outro aí que ganhou. Então... Vai expulsar esse GG soberano que ele ficou muito estranho mesmo. Então ele vai pra off... Na casa dele. E aí ó. Esse cara ainda ganha. Entendeu João? É muita sacanagem. Você viu? Conseguiu entender? Como é que é a parada? É mas eu... Eu acho que eu vou... Mas... Mas é difícil matar. Tá. É... Vê no... No post oficial da... Da Microsoft. Ele vai hackear o seu IP. Vai ser tipo um... Vai entrar um programinha e vai hackear. Tá bom? Você... Tá... Já tá tomando providência. É que eles fazem pra testar a segurança. É... Ah, no pátio de leilão não é muito legal. Mas vamos lá. Não! Não! Hum... 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 Já que... Já que não tem coisa. Eu tô quase entrando no... 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 Do lado dele ali. Viu? Tô falando sério. Que isso? Ah é o front. Vamos lá. Não! Que susto cara! O teu cara gritando foi ali ver o front. Vai! Vamos seguir você. Vai! Vamos ver o que você vai fazer. Né! Pai! Pai! Muito bem. Aó! O cara tentou me assaltar! A-a-a! Vai! A-o! Cachorro vindo atrás. Fica aí pro seu cachorro! É o cachorro do pão rir! Sai cachorro, volta embora Meu Deus do céu, ele vai seguir até onde? Desista, cão Ganhado 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 Acho que tem que matar os outros caras lá Viu que barbaridade o cachorrinho Querendo me levar pra emboscada Bom dia, Isa Tudo bem? Seja bem-vindo aí Muito obrigado pela sua ilustre presença J 쓰iam T tenho Se tem Seja bem responsável Sendo T courta Dor Salve Ganhado 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 Tarcísio, bom dia, obrigado pela presença, seja bem-vindo aí, tudo bem meu amigo, e você, como é que tá? Eu viro aí que eu tô imato Tuna Oooo, com mil vai os tempestades Espero que você não tenha matado o Yeezy soberano Não troquei não, só que eu me revivo Tá, 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 tá Aí, ó, não perdemos aqui Vamos ver se a gente pega esse malandros aí Vamos ver se a gente ganha esse conflito aí Eita, bom dia Bom dia, meu amor Não faz isso não, cara Não, é aqui É aqui, não é aí É aí sim, olha, tá vendo O Elvis veio pra me carregar Aí, o Elvis veio pra me carregar Aí, o Elvis veio pra me carregar Ei, sai daqui Eu tô tentando aqui tomar o maior cuidado Bom dia, Billy Bom dia, Billy Vai, Cavalo de Toro Vamos pro Tornado, vamos pro Tornado Ah, Jesus Cristo do Céu Vem, Cavalo Tem que segurar Tá, vamos ter que segurar agora aqui Mais três minutinhos só Boa Vem, que o outro filho, ela não tem problema Nossa Tem um escondido bem no meio das docas aí Ah, usa e volta aqui, ó Bonitão, né Por que esse cara tá no meio dessas casinhas aí Por que? Tem tônico, não? Hum Só assim com o que? Tem alguém me atirando por aqui, mas eu não tô vendo da onde Ah, o que o diabo? Eu tava tão perto! Fazer você correr, eu perdi o seu amigo, cara Mas eu fiz o que eu queria, pelo menos Agora ficou mais fácil Ah, dez pontos por enquanto, tá bom, hein, pra nós, hein Ah, o cara fugiu, o bando fugiu inteiro com eles Tão vendo aí, sumiu todos os parceiros É você aí, vagabundo, tá vendo como é que você não tem amigo, é? É, pra você ver, rapaz Vocês não têm amigos Ele tá escondido ali Ah, mas o espirito tá bom Ah, só na reunião da escola Ah, só continuar assim, pessoal Já era Nossa Vai, mata o cara Ah Ah, eu tava ali, mas o Não, agora é só esperar Cinco, cinco segundos aí Hum, hum E aí, Marcos, beleza? Obrigado pela presença Oi, jo, para de saber cair, velho, por favor Tá me incomodando? O Joel é safado, tá esperto com ele Ah, aqui é pra causar dano, com certeza Joel, o Joel, tô de olho em você, viu Eu posso te dar bloco, hein Fica esperto Ou não Tá na minha mira, hein Ou não, ou não, ou não, ou não, ou não Não é não, Sarlindo? Hã? Deixa o João aí, eu tô... Sai, sai de olho no João aí Deixa eu ver que tá na isa aí, na minha frente, ainda pra cima Não tem nem correto É, tá igual o cara do escritório lá, hein É Entendendo? O João tá igual o cara do escritório Vou sair aqui Cuidado, cuidado pro João Ah, se desculpe Não contou com o João Não contou mais não É, tem um é um programa que o cara criou aí É, o cara aposta Daí a pessoa que está procurando o grupo Ele entra Se você entrar No grupo Entrou no grupo, ele está hackeando você É, o negócio é sério Aí Eu vou dar o time out Nesse João aí Que ele está muito safadinho Para cima da Isa Na minha cara, João Você não tem vergonha não O que eu faço com esse João aí Põe no saco, perde o dó de dois real Põe no saco e joga no fio Aí, a Sardinha deixou, viu João Fica esperto aí Vai mexer na Isa na minha frente ainda O cara não tem amor à vida não, é Pega Perde o dó de dois real Compre um saco, amarra no saco E joga no rio Deu erro Deu Vê se você consegue mandar o direto da sala Sabe Põe para o lado lá Em jogadores Esse mesmo Valeu Obrigado Caçador Caçador de corações Eu já fiz Os casacas vermelhos Os casacas vermelhos Estão de volta Obrigado Obrigado É nóis Seu Willy É nóis Com certeza Ele passou por aqui Mas volte Ele não está Ele deve estar dentro de um buraco Para o Carcano não achar ele Tomando um cafezinho Olha só Nem me oferece Para ver se tu vai ter uma coisa dessa Sabe Você se pode arrumar dessa Caramba É egoísta Nem me oferece um cafezinho Deixou passando fogo Puxa vida Quando vai para Goiás Já já Não será muito Eu falei Não será Muito longe Breve Breve Estaremos Olha só Falei Eu falei Para vocês Breve Breve Estaremos Duvidaram de mim? Certinho Olha o tio Com a carrocinha de pinga Cadê? Não tem mais pista E agora? Ah, não acredito Vai bugar Eu vou pegar esses itens Aqui Já aqui Não tem mais pista Se eu precisar de ajuda Com alguma coisa Aí, Sr. Lindo Nada, tudo bem Este jogo Danado Que não quer Eu subi na caixa d'água Não deu Ela mandou Você vir aqui também? Ah Agora apareceu A pista Está vendo? Está vendo Como é que é As coisas? Não Eu já Não Não Fica essa voz Erradinha A pilha Eu vou deixar vocês E eu vou deixar vocês E eu vou deixar vocês Vai puxar a arma Nada Rapaz Seu Willis foi amarrado Por um NPC É sério Eu não sei dar acredito nisso Nós fomos fazer o caçador Na outra conta E ele foi jogar a bolhadeira No carro Ele agarrou o carro Quando ele agarrou Eu joguei a bolhadeira A bolhadeira pegou no Sr. Willis É Sr. Willis Nossa Eu fui amarrado Pelo NPC É muito engraçado Cara Eu não tentava Na risada Eu falei Meu Deus Você resolveu Eu ia estar em live Eu ia estar em live Eu ia estar em live Eu ia lá Amarrado O pior que o cara Já estava atirando ninguém E era seus amigos Já eram Chapéu tirado Já nem atiraram O cidadão Já sou Acho que o jogo Põe assim Você pega o cara Não tem ninguém De repente Aparece O bando dele Acho que o cara Estava vindo Já para encontrar Não vai com ele Só pode ser Ah A coisa está chata Já está Se eu achar aqui Eu pego pra vocês É que já começou O meu horário Mas eu estou aqui No Não Se eu achar Pode ficar tranquilo Que a gente Gualda Não Vocês sabem Se eu achar Que eu gosto Se eu gostei Ô Gualda Tô Vou entregar agora O cara Aqui Uau Will 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 Você quer fazer caçadas Pera aí, né? Faz um dedão. Pera aí, eu depenar o seu peru. O que é essa quantidade de coração ali, meus Deus? O que o meu velhinho está fazendo no meio do coração? Que negócio é esse, meu filho? É, o certo é você pegar. É, porque senão... Ou pega de dois, né? Que nem se faz um feito com o seu Willy. Eu ajudo, pode chamar aí. Bem, então eu vou lá para o deserto. Pegar a mostra. Pode puxar, então. Ah, mandar você para a tumba, por quê? Ah, lá no cemitério do Viking. Caçador zerado. Falta um coelho. Falta um coelho. Missão, esperar o Elvis terminar e a gente já faz o... Pera aí. Já puxou? Já puxou? Não, tô esperando se puxar para mim. Chegar no cartaz, isso não atrapalha. Não atrapalha? Vamos lá para o deserto? Vamos lá para o deserto? No deserto, onde atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Eu te encontrei E o céu é maior Olhei para mim Me vi Me vi assim Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar No silêncio uma catedral O templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Mas vai ter que existir Nosso lugar É... Isso aí... Brasil Quem ganhou a Euro ontem? A Roma Europa liga igual a Sul-americana aqui, né? Onde estão vocês? Porra, só não tem... Essa sessão tá feia mesmo, meu filho Cadê? Cadê os lagartos aqui? Não tem um lagarto Correndo na beira da linha Esquentando o sol Posso? Tem que jogar no deserto Senão não tem como... Tem que jogar no deserto Não tem um lagarto Não tem um lagarto Mas esse daqui Não está rodando É... Não tem um lagarto Não tem um lagarto Não tem um lagarto Não tem um lagarto com uma boa música que eu falei a letra música quando tem letra boa ela não envelhece nunca e pelo menos para mim né Ah mas hoje é a hora da Love Story, tem que cantar música romântica É a live hoje tá aí, tá escrito na live aí Love, Love Story O título só tá assim porque o Sr. lindo ficou com medo da Isa Vou falar a verdade Isa, tá aí ainda? Nazareth Eu acho que ela fugiu tá velho Correu Não sei dizer o que quer dizer Se eu não sei Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Mas se eu digo venha Você traz a lenha Do meu corpo Do meu corpo Aquecer Já era Coelho já era Coelhinho Da Páscoa Já foi Para o céu Agora parece 4, 5 O jogo é muito troll cara Ah isso O Elvis tá precisando hoje, já achou Já achou Ele tava guardando pra mim lá Ah Eu tava procurando aqui pra vocês também Não Eu vou Pra variar eu achei só um carneiro e um bando antilocapa Aqui vai não dar tempo de sedar todo mundo E agora Não tem ninguém no deserto Literalmente o deserto está deserto O deserto está sem vida Só cactus, pedra e cactus Aí Só porque eu recramei apareceu Ai Como a esposa do carneiro Vai, vai, vai Ai A Ah, eu não posso pegar a ovelha fêmea que tem 10, meu deus, que tristeza. Não adianta nem ir atrás da outra, vai perder o tempo. Nossa, podia descartar isso aqui, né? Nem a gente faz com a bebida anazar ou... Descartar o item que tá na sua bolsa pra você poder coletar de novo. Eu cedei a ovelha fêmea aqui, mas já tô com 10, não pega mais. Oh, e uma expansão boa pro naturalista, aumentar a bolsa de 10 para 20. Acabachou, hein? Poxa, imagina aí. Olha, não tem um calango, rapaz. Extinguiu-se a vida no deserto, os calangos e os monstros de gila fugiram. Foi todo mundo pro sul. Passar o inverno lá. Cansaram do calor. Conseguiu? Tô de bola. Ah, mas compensa. Pensa da raizada, né? NPC. Hahahaha. Friend é um saci pererê. Vou tomar um tônico aqui que já tá... Tônico de camuflagem, eu consigo chegar mais perto dos animais, dos animais florestais. Não é, é ovelha também, meu Deus do céu, ovelha não adianta fêmea, os carneiros ainda. A sombra do, a sombra da gralha, desceu o que é, é um pé, ali não. Ai, tá vendo? Reconheceu você? Ele reconheceu você com sua parede dele, então? Não é folgado, perado, não? Não. 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 E aí E aí E aí E aí oi é só um e olhe decidir a polícia polícia oi 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 ae oi 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 ae oi Espera até uns 9 minutos Acho que paga quase o valor total O que? 6? Aham, não é porque está a 10 minutos Ah espera, entregar Porque pressa Lembre-se Que a pressa é inimiga da perfeição Bom dia Jefferson Tudo bem? Obrigado pela presença jovem E aí está melhor? Jesus, olha o meu teclado como é que está uma porcaria Ele está digitando sozinho O teclado está vivo Tá? Vamos ver o jacaré Vamos ver o jacaré Tem jacaré aqui? Parece que não Quem não é rasinho? Puxa É rasinho, como assim? Eu já Eu já Maravilha Jefferson Que Deus abençoe logo logo Vocês são todos recuperados aí Que o papai do céu Que o papai do céu deseja Quem tem a proteção dele não teme nada Diogo Diogo, bom dia Obrigado pela presença Diogo Seja bem vindo aí Alguém quer Moonshine? Alguém quer Moonshine? Ixi, eu preciso... O senhor me lembrou de colocar o meu pra fazer O senhor vai querer ou não? Não Eu tenho algumas ideias Com certeza Com certeza Com certeza Dona Isa Eu sei Você não é como o resto Monteiro Tricheiro Mas... Coiote Bom dia Como é que o senhor tá, padrinho? Eu sei que você vai melhorar com a sua vida Você não vai deixar uma pequena coisa Como uma barragem de boletos Vai no seu caminho, hein? Quando eu te digo que essas são valores Melhorou, coiato? Melhorou, coiato? Você vai olhar depois de cada último jug Então... Eles são os seus Alesinho 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 O que? O que? Não, eu comandei uma mensagem pro João Ah, pro João? É Alá, João Diz que mandou um sussurro pra você Vamos trocar as ideias com esse safado aí De tete a tete Ah, vai chamar o João no picote Ah, pah Vamos chamar o João Vão chegar junto ali, João Ihhh, João Hoje tem médico? Mas passa, vai resolver Fique tranquilo Que quem tem Deus não se apura A gente toma uma chacoalhada só, mas Só pra gente não esquecer o papai do céu E toma umas pancadinhas pra ficar Alerta aqui Não deixar o papai do céu de lado Nossa, rapaz, pra virar o cavalo também Vou dizer pra você ter ou não Nossa, rapaz, pra virar o cavalo também Vou dizer pra você ter ou não Com certeza, Coeta É isso aí Os problemas estão aí e a gente tem um Deus maior que os problemas da gente Ele se torna insignificante Ele se torna insignificante perante a presença do pai Ele se torna insignificante perante a presença do pai Oh, nossa, rapaz Que barbarizado Que barbarizado Talvez, é Talvez esperasse lá Eu pagava 40 Mas também não ia ser às vezes paga vai meu filho, a sorteio não cofre de mão puxada obrigado pelos mitos, coiato e Deus te abençoe Deus te abençoe muito por esse gesto caridoso ó pessoal, ofícios fechados 9 de nove a gente vai pôr o Monshine pra fazer vamos lá atrás do Lamsik Sinclair dá pra gente aproveitar e nadar no lago dele lá que não tem perigo nenhum não tem perigo do jacaré comer a gente opa, olha só, tirou o escorpião do bolso oi, que isso? quem tirou o escorpião? obrigado Elvio, Deus te abençoe eita valeu não fica piada não virou o que? ah é? aham, é não, não fica não brigadão, Deus abençoe muito não, fica tranquilo você contou pra mim pode ficar em paz deixam o seu streamer feliz assim não há necessidade disso você sabe que a amizade de vocês é é maior do que qualquer coisa o canal é só um um meio de de estar junto com vocês todas as manhãs brincando e se divertindo o senhor que dá o presente pra amizade do senhor, viu é uma coisa muito valorosa eu agradeço a Deus a amizade do senhor imagina é, é muito importante pra mim imagina, gente tem que agradecer tem que agradecer o Billy e quem queira arrumador de encrenca depois, se eu apanhar ou depois você vai ficar bravo quem vai apanhar vai ser o senhor viu o senhor tem que agradecer o Billy o Billy é, porque o Billy que incentivou a fazer a live é, Billy, tá vendo? foi o Billy que pôs fogo na fundanga não não o senhor está de verde, seu Willy um bom saíro tá parecendo um gnomo então eu não era de estar de verde ai meu Deus socorro um leprechao a minha live é ela que vai estar de verde lá ah, é ela que vai estar de verde pensei que era o senhor que ia estar de verde não eita, valeu, João obrigado você está fazendo algo Elvis está fazendo algo não não tranquilo olá, senhor lindo, falou que vai te deserdar ou é o outro dela? agora eu fiquei confuso qual o pai dela que vai deserdar ela? por quê? qual o motivo? motivo, razão, circunstância ela vai aprontar, seu lindo ela vai gravar o vídeo lá pro TikTok ela vai aprontar jamais ficarei bravo com alguém posso pôr de castigo só mas bravo não é, eu estou subindo lá pro Sinclair eu espero você lá não, eu vou lá nadar no lago dele lá se ele deixar nem queria ver meus vídeos como assim? nem queira ver o ato é, no TikTok eu falei os vídeos dela é uma comédia da Isa como assim? é um barato daqui a pouco eu passo lá no canal deixar um like lá, um comentário você sempre deixa comentários dos meus vídeos lá no YouTube por quê que eu não posso fazer isso pra você? tem que prestigiar propósito pessoal o vídeo da Amore de onde está a Nazar está no YouTube já lá já volto link na descrição do canal do canal sim, eu sempre pego um ano de prime menos shots você sabe o YouTube tem o shot não precisa colocar vídeo curto Ah, o vídeo do Tik Tok é curtinho? O Beats pro streamer tá valendo mais. Ainda bem que deu tempo de maneira de vir aqui esse urso me perseguir. Não, eu não sei, como eu nunca monetizei o canal então não sei quanto que é os valores. Um terço do valor do Prime. É no 6 né? É 1 centavos? 1 dólar. O Beats vale mais, mais 100 né? Não sei, aí eu já não sei. Eu sei que a única coisa que eu posso dizer é que a amizade não tem preço. Essa é a verdade. Agora eu posso fazer a pergunta pra vocês. Matei o pato, o patinho, coitado. Pode pegar a pergunta pra você, ó. Ó, eu matei dois patos atropelados. Oi, o que que vocês falaram? O que vocês falaram? O que vocês falaram? O que vocês falaram? Isso aí eu até esqueci o que eu ia falar. Ai vocês falam, não falam nada, não entendi nada agora. O que vocês falaram aí? Sonhei com um gato, mas não era você, vixe. Foi seu papo. O gato. É que ela tem... É. What the hell? Tô fazendo um nado sincronizado aqui primeiro. Então, Sali, como você se sente sendo culpado de duas pessoas se você tá se aproximando? Eu sou o culpado? É. Eu sou amigo da Afrodite, eu já falei. Minha tia Afrodite não é fraca. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Sobe aí meu filho, sobe, sobe, sobe da pedrinha. Eu vou morrer, vai viver, nós vamos morrer. Caramba, aí arrancou tudo o fôlego do cara. O personagem fica cueca pra nadar, não? O atahel cria um leão e não cria um gato. O que você acha de um leão com câncer? É procurar um veterinário urgente antes que morra. O que você acha de um leão com câncer? O que você acha de um leão com câncer? Eu falei, procurar um veterinário urgente, se não pode ser fatal. Isso é igual a história do mineiro, né? Isso aí, Elton. O mineiro ia indo com o burro dele. Aí o burro empacou. E daí, tentou, tentou e não conseguiu o burro ir. E aí, ele desceu, caminhou até uma casinha, dentro do Sinclair. Chegou lá, falou, moço, boa tarde, boa tarde. Se você não conhece nada que desempaca o burro, o ar conhece. Você pega duas pimentas aqui. Eu tenho duas pimentas boas. Tem uma lagueta, que é mais forte. E tem uma deda de moço, que é mais ou menos. Você vai lá e põe uma pimenta no rabo do burro, que ele desempaca. Aí, passado uns dois, três dias, o mineiro voltou lá. E aí, compadre, deu certo? Falou, deu. Só que eu vou dizer para você, se não tem a malagueta, eu não conseguia pegar o burro. Por quê? Porque eu tive que usar a malagueta comigo, para alcançar o burro com a dança de moço. Estou puxando agora, nesse exato momento que eu saí da água. Como está, Sr. Ramseek? Muito frio por aí? Você sabe do... Chapéu. Você sabe do jeito de fazer rápido, não sabe Elvis? Elvis, você vai ter que vir a resgate, vai ser no mínimo dois caras. Já tá? Então vambora. Você sabe fazer o jeito simples desse daí? De... 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 Amarrar. Pimenta no cofre é fogo, rapaz. Não. O mineirinho precisa usar. Precisa usar nele para alcançar o burro. Não, você faz o seguinte, Elvis. Apareceu o cara com um chapéu, você laça ele, desce do cavalo com ele alançado, encosta nele, até amarrar e o usando de praga. Ele não precisa ser seu inimigo para você tirar o chapéu. Laçar ele, mas não era que laçar ele. Se você quiser laçar, pode atirar com a grande praga na cabeça, que nem uma tirei. Pelo que o cara virar de costa, atira e corre. Tira o chapéuzinho dele. Eles precisam de você agora. E assim eu. Ok. E aí E aí E aí E aí eu vi que fácil de resolver e lá até uma como resolve como resolve esse problema Eu tenho sete gatos e ela tem pânico de gato. Ah o medo passa, o amor supera tudo Faroleta no cavalo aí, que negócio é esse? Desde quando tinha faroleta? Desde quando existia faroleta no cavalo naquela época, não tinha faroleta Lembre-se que o amor supera barreiras e vence obstáculos A distância se encurta quando existe algo entre duas pessoas Vai, música Música, nada, não perdoe não, perdoe Música, nada, não perdoe não, 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 perdo Pense bem. Uma pessoa com medo de passarinho. Minha sobrinha tem medo de borboleta. Eu nunca tive medo cara, de nada, nem tá brincadeira dele. Medo de caosfobia em lugar apertado aí que você falou. Eu quase matei um pedreiro uma vez. Foi fazer um fazer um serviço numa fazenda aqui que é uma fazenda de escola, o pessoal fazer estudo sabe. Nossa, onde que esse cara tá? Ah, tá lá em cima na torre. Onde fica o pastor? E eu por acaso eu descobri um túnel no campo de futebol e atravessava e saia lá no rio. E eu entrei e dei a volta lá, peguei e levei esse cara na hora do almoço, Jesus do céu, deu um ciricutico nesse cara lá. O que? Não ouvi você falar. Ah, assim era só um? Não, fala resgatar ele. Ah tá. Tá escrito aí meu pé, resgate o homem. Ele vai seguir você até o seu cavalo. E agora você pegou ele, ele vai seguir você. Cadê o cara? Olha que som legal, cara. Tá ouvindo as trilhas? Tá ouvindo as músicas diferentes das missões, Jesus do céu. Eu gosto. Não, mas você notou que tá vindo umas músicas diferentes? E aí no fim. Vamos lá. Ah, mas isso se resolve. Isso aí basta sentar e conversar. Gato. Os miaus. Não, porém me parou agora. É que quando os inimigos chegam perto, topa. Mas eu gostei, você viu que legal que trilha sonora dá isso. Da hora quando tem relógio. Da hora. Da hora. Deu medo. É simples, viver a dois é fazer concessões, abrir mão de certas coisas. Superar outras. Para que você possa viver bem, tem que ser feito isso. Tá bom, o bicho vai estar baixo e a beira está mais alta. É isso. Obrigado. Não ouvi. Ele tem uma carroça. Não, pode ir, Flan. Só se o Elvis quiser. Eu estou fazendo a missão aqui do... Na live. Pode ir. Vender tranquilo aí. Thank you very much. Não, por mim isso pode vender. Tranquilo. Pode ir. Só se o Elvis for querer. Pergunta para o Elvis. Ele está entregando o cara lá. Elvis, eu estou perguntando se você vai querer carroça. Você vai querer carroça. Vai trocar de conta. Vai trocar de conta. Vai trocar de conta. O que é isso? Uma emboscada? Não. Não é não. Se fosse emboscada, é os caras que estavam esperando. Para. Ô Maruim, enfadado. Cadê o corpo dos caras? De cá, bom dia. Obrigado pela presença, de cá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é o que é? É isso? É isso? É isso? É isso? E aí e aí e lá vai lá sim eu não sabia dessa Aham você dizer do cavalo ele vai se entregar lá para E aí e 24 e aí você cavalo que bonita show de bola em não vai vem a boca aberta meu Deus do céu isso é eu não consigo compreender essa 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 como eu faço as coleção suelves E aí 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 e tá vendo presta vocês matar o animal e não aproveitar e aí E aí E aí E aí E aí e eu aproveito tudo agora essa tela é para o Cristo que se vir lá É lógico O Krips aqui vai plantar batata Tô ligando pro Krips reclamar Ah, o jogo é muito fera Bem, meus amigos, uma hora e meia de live Desafios feitos Completos Queria muito, mas muito Agradecer a presença de vocês novamente Que Deus os abençoe Grandemente A cada minuto A cada Tempo que passa na vida de vocês E até amanhã Se Deus quiser Até amanhã Até amanhã E aí E aí E aí E aí